O amor de Deus está cuidando de você, Deus é aquele que consola, Deus é aquele que abençoa, Deus é aquele que provê, Deus é aquele que cura, mas Deus é aquele que trata também o caráter do seu povo, trata também do caráter da justiça dos seus filhos e se existe alguma segurança para o seu povo é andar em obediência aos princípios da palavra. Quem está pensando como o Senhor pensa, quem está sentindo como o Senhor sente, quem está vivendo, quem está andando como o Senhor anda, quem é do nosso meio como o Senhor? A igreja é sal e luz, a igreja se levanta como Miqueias nesse tempo de opressão, corrupção, de fraude, de hipocrisia e se levanta para resplandecer a imagem santa e gloriosa de Cristo Jesus. Jesus, ninguém pode comprar Deus, ninguém pode comprar o perdão de Deus, é graça, não é isso que Pedro escreveu, porque não foi com ouro nem com prata que Ele nos lavou do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue do cordeiro, sem mácula e graça, Deus não está exigindo religiosidade, 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 problema zero você ser religioso, desde que essa religiosidade seja uma expressão de um caráter íntegro na presença de Deus. Deus, um culto que você canta de boca, Deus não recebe, um culto que você ora de boca, Deus não recebe, Deus quer o nosso coração, o apelo de Deus é filho meu, dá-me o teu coração, que tudo, todo o nosso culto, todo o nosso relacionamento com Deus, seja fruto do nosso íntimo, não a hipocrisia da religiosidade, por isso que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que adorem a Deus, de que maneira irmãs? Em espírito e em verdade. A nossa vida lá fora não está dissociada, não está distinta, separada do que é a nossa vida aqui dentro, o nosso culto só é avalidado pela nossa integridade do lado de fora. Deus tem tanto interesse em você como adorador no templo, do que como você funcionário público lá fora, motorista de Uber lá fora, pedreiro, que dê um orçamento justo, como um profissional liberal que você seja, como o que quer que você faça lá fora, você encontra o marido, você encontra o pai, você encontra o filho, você encontra o esposo. Deus tem tanto interesse na sua vida prática diária do que na sua vida religiosa. As vidas não estão separadas, nós somos um e Deus, Ele é o rei de todas as áreas da nossa vida. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do Guilherme pastor, do Guilherme marido, do Guilherme pai, do Guilherme profissional que seja, do Guilherme músico, o que quer que eu faça, ou seja, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.